Nós estamos na rua 24 de maio, no centro de Fortaleza, para acompanhar uma mega operação que está sendo realizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Poder Judiciário e Conselho Tutelar. Tudo isso para inibir a presença de crianças e adolescentes em estabelecimentos comerciais conhecidos como próprios para o público adulto. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Ia dar 20 reais para ela aí, o maior. Olha o bom motel. É, o bom motel aí. Fechar o motel, né? Pega o responsável aí. Você está sendo vítima aqui. Isso é trabalho para eles aqui. Duas pessoas detidas, já aqui pessoas que estavam no interior deste estabelecimento comercial, tudo isso porque uma adolescente foi encontrada na parte interna deste motel. Esses dois homens estão sendo presos neste momento, vão ser levados à delegacia, vão prestar esclarecimentos com relação a toda essa situação. Aqui nós já vemos a presença da menor, confirmada a informação, menor de idade. Ela explica o que ela estava fazendo no interior deste motel? Quando a gente chegou, ela estava no quarto, fazendo o programa. Ela estava no quarto? Estava com um rapaz ali. A idade dela? Primeira vez ela falou que era 20, depois 19, falou para mim que era 15, 16 anos. Agora já está dizendo que é 21. Então a gente vai ter que levar para a delegacia para fazer o procedimento. E esses dois homens que estão sendo detidos? Está com um. Esse rapaz aqui estava com ela, esse de camisa listrada, estava com ela no quarto. Estava no quarto com ela, é. E haviam mais pessoas no interior deste estabelecimento? Tinha, mas são maiores, estava com documentos. Dois adultos. É, só essa jovem aqui. Você não é de menor, você é de maior. Eu não quero que você proteja ninguém. Pois é. Ela conhece ela, senhora? Eu sei, é minha irmã. Ela é sua irmã? É minha irmã, ela. Nós moramos no meio da rua. Pode ligar para a minha mãe. Os profissionais vão tomar as providências cabíveis, ela será levada à delegacia e é claro que a Polícia Civil vai fazer essa averiguação. Com certeza. Ela vai ser levada à delegacia desseca para ser averiguada em torno da idade aí, da provável adolescente.